Talvez a poesia esteja muito também ciumenta da música Isso eu tenho dito, a poesia ciumenta pra caralho Ela não está aceitando esse negócio de estar virando músico de novo, não Um espelho pendurado, que reconheço mas não sei quem é Um ouço passos de ninguém entre os escombros, nem mesmo insetos é virando pó Um vento seco me arrepia e colho os ombros, mas na verdade estou quem quando sou